Estão abertas as inscrições para os cursos profissionalizantes oferecidos pela Prefeitura de Maringá. São 20 cursos e 2 mil vagas ofertadas pelo programa ProJovem. Sobre esse assunto eu converso agora com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Maringá, Walter Viana. Secretário, o que é o ProJovem? Olha, é um convênio que a Prefeitura fez através do processo de licitação com o Ministério do Trabalho, que oferece várias vagas de qualificação de mão de obra para jovens de 18 a 29 anos. Então, demorou um pouquinho esse processo, mas é uma realidade e as inscrições estão abertas e os jovens podem ter a oportunidade de se qualificar profissionalmente. E qual é a importância de oferecer qualificação profissional gratuita? Você vai oferecer uma oportunidade para que o jovem possa se qualificar e entrar no mercado de trabalho. Eu acho que isso é muito importante, é uma visão real de que é preciso se qualificar profissionalmente para entrar no mercado de trabalho. E quem se interessou pode fazer as inscrições onde? Lá no Cine Teatro Plaza, 15 dias, começou segunda-feira. O pessoal lá está todo atendendo, tem toda uma estrutura logística para atendimento para que as pessoas, e os jovens, para que as pessoas possam fazer a inscrição. E ao término desse curso, os jovens vão ser encaminhados diretamente para o mercado de trabalho? A empresa vencedora do processo de licitação constou no edital e consta no contrato que nós fizemos com ela que 30% desses jovens têm que sair empregados. É uma exigência do Ministério do Trabalho que a gente quer que se cumpra. Obrigada, secretária, pelas informações. Camila Munhoz, para a TV Sesumar.